Oi gente, olha nós novamente aqui no programa da Casa da Amizade, muito obrigada por você que nos tem acompanhado, que tem seguido a nossa trajetória de um breve assim começo, que faz pouco tempo que nós estamos começando, mas está sendo de um retorno muito grande. Antes de mais nada, estamos com toda a segurança, então nós vamos tirar a máscara até para vocês possam nos ouvir melhor. Nós estamos aqui, continuamos com os nossos programas, sempre tentando enfatizar algo que seja bom para a comunidade, que esteja no dia a dia. Hoje nós temos assim, nós vamos, essa semana a Farroupilha entrou em contato, teve as premiações das Mulheres Destaque do ano de 2020. E outra, eu vou colocar uma pequena frasezinha da pessoa que nós vamos falar hoje. Eu achei muito interessante isso que ela colocou, a vida é uma viagem. Vamos viver intensamente a cada dia e aproveitar todas as oportunidades que o universo nos oferece, curtir a família e os amigos. Que tenhamos sempre muita sabedoria em tudo que fazemos. Gratidão. Com vocês, Solange, como é que é Solange? Magui? Mãe é Guanha. Meu Deus, é tanto M, é tanto G. Solange, muito obrigada por aceitar nosso convite, obrigada por estar aqui com a gente. Você viu que eu copiei isso aqui, né? De você. Eu achei muito bonito isso que você colocou e realmente, com essa pandemia, né, Solange, que nós estamos vivendo, a gente tem que agradecer a cada dia pelo nosso dia a dia e agradecer pela nossa família e pelos nossos amigos. Primeiramente, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Holanda. Fiquei surpresa, né? E muito feliz por estar aqui e poder dividir esse momento com você e com todas as pessoas que estão nos assistindo, né? Eu acho que realmente, assim, a pandemia veio para nos ensinar muitas coisas, né? Eu acho que tudo tem um propósito na vida e um deles, eu acredito que seja a gente ter um olhar, agradecer todos os dias, né? Não importa se eu acordei bem, mas eu acordei, né? Eu acho que eu posso fazer daquele dia um dia melhor, né? Porque o dia só vai depender de mim e do que eu fizer, né? Do que eu quiser. E agradecer pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho, né? Eu acho que, assim, eu sou muito grata pela minha trajetória. Inclusive, a gente teve que... esse evento do Dia da Mulher era para acontecer em março, então tu acaba revivendo, né? Porque a gente teve que escrever e depois acabou não acontecendo devido à pandemia, né? Devido à pandemia. Então, tu acaba... Ah, tu pensa assim, meu Deus, passou tanto tempo e eu fiz tudo isso na minha vida e, às vezes, a gente não se dá por conta, né? E, realmente, assim, a gente faz muita coisa, né? Mas com, eu acho que as bênçãos de Deus, né? Eu... incrementando o que você está dizendo, eu acho que nós fazemos muita coisa, de repente, num piloto automático, né? Isso aí. É no automático. Só que aí, essa pandemia parece que falou assim, opa, vamos desligar tudo para o mundo que nós vamos rever certos conceitos. E é, realmente, o que está acontecendo, né? É, realmente, eu também, assim, estou tentando rever muitas coisas, né? Tanto na vida pessoal, quanto na profissional, porque é bem isso aí, tu levanta de manhã, já tenho isso para fazer, tenho um monte de coisa, tenho reunião, tenho que comprar, tenho que... no meu caso, né? E tu acaba fazendo tudo no piloto automático, isso é verdade. Eu acho que a gente tem que, realmente, fazer tudo, mas fazer com calma, com sabedoria, pensar, sabe? E curtir cada momento, né? Porque a vida é uma viagem, não deixa de ser, né? É uma viagem. É uma viagem. A gente não sabe qual vai ser o terminal que a gente vai descer, né? É isso aí. Que hora que vai ser o nosso desembarque, né? Exatamente. E eu vou te dizer uma coisa, e como é que foi, assim, esse destaque da mulher farrupilhense, foi bom? Como é que... Ah, eu fiquei surpresa pela indicação, né? Aham. Porque eu nunca tinha sido indicada, sabia que existia, e fui indicada pelo Fabiano Picchi, né? Porque eles fazem as indicações. E eu acho que foi assim, pra mim foi muito legal, fiquei muito feliz, porque não deixa de ser um reconhecimento do nosso trabalho, né? Daquilo que a gente faz todo dia como pessoa também, como ser humano, né? Não, e assim, Solange, engraçado, as pessoas têm um certo respeito por você. Todo mundo que te conhece, te admira, sabe? Então você não é uma pessoa que tem uma má índole, sabe? As pessoas te respeitam e te valorizam pelo que você é. Eu tenho o prazer de te conhecer há um certo tempo, né? Porque quando eu comecei como comerciante, tu já tava na trajetória, né? Porque quando eu te conheci, você estava ali na Júlio com a Independência, né? Acho que sim, ali no... Na esquina de baixo. Na esquina de baixo, é. Hoje a gente tá na esquina da República. Isso, isso. Isso. Ali você ficou quantos anos? Ali no prédio do... Nessa esquina que é do Sobrisote, a gente ficou quase 10 anos. Podia? E agora já vai um pouquinho mais de 10, porque daí a gente fez a transição, que depois nós construímos ali onde nós estamos hoje, né? Porque esse ano a loja completou 30 anos, né? De trajetória, em Farropilha. Que coisa boa. É, a gente começou lá no bairro Santo Antônio, depois a gente veio pro centro e olha só, né? A gente começou na Júlio, no centro, foi pra Coronel, foi pra Júlio de novo e nós mudamos pra Júlio novamente, né? Então... E ali na Júlio, você já tá há quanto tempo aqui nesse endereço? Nesse endereço, agora em setembro, fez 13 anos. 13? Meu Deus, como o tempo passa, né? Muito rápido. Mas aí eu te digo assim, 30 anos, esse último ano foi um ano de... Um ano atípico. Um ano atípico, né? De novas, de novos conhecimentos, uma revolução. É, esse ano, Yolanda, eu acho que não só pra mim, mas pra todo o comércio, indústria, pra qualquer empresa, pra qualquer negócio, né? Mesmo que seja autônomo ou não, os profissionais liberais, né? Todo mundo teve que se reinventar, né? E nós, mais do que nunca, quando começou a pandemia, a gente não sabia o que fazer, como fazer, mas a gente foi se reinventando todo dia, né? A gente acabou crescendo muito nas mídias sociais, porque, como diz assim, a gente vai lá e põe a cara e a coragem e faz, né? A gente acabou criando... Esse ano a gente fez dois meses, dia 9, nós lançamos o nosso site, que nós não tínhamos, né? A gente só tinha um site institucional com blog, agora nós temos um site de venda, já fazem 60 dias. E eu acho assim que a pandemia acelerou muitas coisas na vida da gente, né? E a gente tem que se reinventar todos os dias, porque o consumo, ele continua, mas de uma forma diferente, né? Não só pra mim, até em São Paulo, a gente vê que eu viajo muito, mas esse ano já viajei bem menos, né? A forma de nós comprarmos, como fazer as nossas compras, os nossos clientes, o atendimento que eles querem, de levar, de buscar. Então, tudo isso mudou muito, sabe? E eu acho que isso veio pra ficar, né? Isso não vai... Não vai... Não, mas e outra coisa, né? Eu não sei se você percebeu. Dá pra se fazer compras sem precisar, né? Todo mês ir pra São Paulo, né? Todo mês... Ou não? Tem que ir, tem que... Não, eu penso assim, ó. Aquelas coisas que tu já conhece, das marcas que tu conhece, as coisas mais básicas, vamos dizer assim, tu consegue. Eu acho que é bem tranquilo. Mas a moda em si, dependendo do que tu vai comprar. Eu sou uma pessoa, assim, muito... Eu gosto muito de tocar o tecido, de ver a peça. Então, se é uma peça diferente, eu realmente preciso ir. Então, eu esse ano eu espacei bastante as minhas viagens, né? Devido à pandemia, já fui. Agora, umas três, quatro vezes. Mas eu tô comprando muito pelo WhatsApp, né? Que é o que a gente tem feito. Todo mundo em São Paulo, gente, a maioria criou site que eles não tinham também, né? Então, na verdade, todo mundo se reinventou, né? Tanto nós como o nosso consumidor, eles pro varejo e assim estamos indo, né? É. Você sabe que eu tava vendo uma entrevista que justamente a tecnologia, principalmente no comércio, né? Ela teve um acréscimo de 230%. É muita coisa. Nossa, é muita coisa. Porque assim, ó, todo mundo começou... Você foi pras mídias sociais e depois você já foi pro teu site próprio. né? E muita gente também... E tinha gente que tava pensando em fazer, aí teve que correr pra ir atrás, né? E tinha gente... Quem já tava ali, só agora, só... Só aprimorou e melhorou. Melhorou e, né? Só como diz o... Só nadou na onda agora, né? Só não. Só ficou em cima da onda. Mas, realmente, houve um aprendizado muito grande nessa parte tecnológica. Porque nós tivemos que nos aprender a comprar e a vender. Isso aí. Né? Pelos... E outra que você deve ter uma cartela de cliente muito grande também, né? Sim, a gente tem uma cartela muito grande de clientes. Então, a gente procura atender cada um de uma forma que fique melhor, né? Porque tem muitas pessoas que, até hoje, não saíram de casa, né? Se não acreditaram. Ou se saem muito pouco. Então, a gente tem assim... Elas mandam ates, elas pedem o que elas querem. A gente faz a sacola. A gente entrega na casa. Depois, no outro dia, elas se podem devolver ou a gente vai buscar. Então, a gente tem feito muito esse trabalho também, né? Que eu acho que é importante e é necessário. É necessário. Tem pessoas que são de risco, que precisam. Então, a cada dia, a gente tenta aprimorar o nosso trabalho e tenta fazer, assim, pelo melhor, né? Pra deixar, assim, todas as clientes satisfeitas. Uma coisa que eu admirei, ô, Solange, no teu sistema de... ali nas páginas sociais, porque eu vivo ali, né? Eu vivo ali. É que você colocou essa cara. Eu gostei disso. Sabe? Porque assim, ó, passa mais confiabilidade pra pessoa. Não, ela tá assim, né? Então, eu vejo que você coloca as roupas e você mostra, olha o look de hoje, assim, assim. Eu adorei isso. Porque, normalmente, as donas das lojas não querem fazer isso. Normalmente, elas vão botar uma modelo ou, se não, quando ela não pega o catálogo, né? Da... Ah, vocês também fazem. Não, vocês também fazem. Mas o fato de você ter aparecido dá mais credibilidade e dá mais confiança na marca sua, Prefac, né? Então, isso é assim, ó, é fundamental, sabe? Não tô te rasgando seda, mas eu, pelo que eu já percebi, isso passa muito... quando o dono coloca a cara dele, tem outra forma de ver. Sim, e as clientes gostam bastante. Quando a gente... quando eu consigo, né? Porque, assim, eu tenho muita coisa pra fazer, né? Administrar loja, comprar as clientes que vêm na loja, que eu gosto muito de atender, gosto de estar, assim, lá muito presente, sabe? Mas eu não consigo, às vezes, fazer tudo isso, né? E as pessoas pedem muito pra mim fazer isso. Ah, e postam os looks, montam os looks, sabe? Então, assim, eu tento durante a semana, uma, duas vezes por semana, montar, fazer, falar das peças, sabe? Eu gosto disso. Então, eu acho que isso gera uma credibilidade maior, passa uma confiança maior, né? Pras clientes que estão ali, né? Pros nossos seguidores, né? Porque a gente vive também me seguindo. Verdade. E que mundo novo, né? O mundo, assim, ó, gente, pra mim, é uma coisa, assim, totalmente nova. Tanto é que há dois anos atrás eu fui fazer um curso, né? Pra aprimorar e entender um pouquinho das mídias, entender um pouquinho de como funciona. Porque eu não sabia nem postar uma foto, né? Vamos... não é o nosso mundo, né, Yolanda? Não tem as crianças hoje que já nascem com o celular. Já nascem com o celular todo mundo novo pra nós, né? E realmente, assim, ó, e ele muda a gente todos os dias, tá? E todo dia tem coisa nova, né? E todos os dias tem coisas novas, exatamente. Não dá pra ter Alzheimer, né? Não. Não. Eu acredito que a nossa geração não vai ter Alzheimer. Acho que não. Tomara que não. Não, não. Mas aí é empresária, dona de casa, mãe, esposa? Tudo isso. Empresária, dona de casa, mãe, filha, né? Porque eu tenho meus pais também. Então, a gente, um pouco de tudo, né? E com essa pandemia, como é que tá com a família toda? Tá tudo bem, graças a Deus. Ninguém pegou nada, tá todo mundo tranquilo. Tanto em casa, quanto na loja também, graças a Deus, tá todo mundo bem. Então, o comércio não é um vilão? Não, acredito que não, né? Porque a gente realmente, assim, tem tido e tem feito, assim, o possível e tendo todos os cuidados pra poder continuar trabalhando, né? É, porque às vezes tentam colocar o comércio, né? Como o bode expiatório, né? Mas não é, né? Porque a gente vê nas lojas que você vai aqui em Farrupi, eles estão tomando todas as devidas providências, precauções, né? E, infelizmente, não é por aí. Tem coisas piores por aí. Não vamos comentar, mas tem coisas piores. E essa pandemia realmente tá deixando, assim, porque ou a gente cuida, porque eu não tô cuidando só de mim, eu tô cuidando de você, eu tô cuidando das outras pessoas, né? E a gente tem que ter essa noção perante a comunidade, né? Ainda mais quem é do comércio, né, Solana? Sim, porque nós temos que nos cuidar, cuidar das nossas equipes, do nosso ambiente de trabalho e, depois disso, nós temos as nossas famílias em casa também, né? Cuidar dos nossos clientes que vêm até a nossa loja, pra que todo mundo, porque a gente sabe que a gente tem convivência com as nossas famílias, com outras pessoas, né? Então, a gente está procurando, assim, realmente manter, assim, todos os cuidados, pra que todo mundo possa ficar bem, mas eu acho que todo mundo tem que fazer, assim, gente, um pouquinho a sua parte, né? Todos temos que nos cuidar e cuidar do outro também, né? É, infelizmente, a gente tá vendo que muita gente não está nessa loja. Muitas pessoas não estão. E, às vezes, ele leva pra dentro de casa, né? Exato. Às vezes, nem ele é o prejudicado, ele prejudica as outras pessoas, né? Mas, vamos fazer o quê? Faz parte. E me diz uma coisa, quais são os próximos planos, 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 projetos, projetos? Projetos para o futuro? Assim, ainda não. Estou planejando 2021, né? Ainda não. Mas o meu maior projeto, nesse momento, é o meu site, né? Que ele só tá dois meses no ar, então a gente está aprimorando ele, a gente vai fazendo muitas melhorias ainda, e atualizando ele a cada dia, né? Que eu acho que é super importante, né? É, e o site dá trabalho, né? Dá bastante trabalho. E, claro, a loja física, né? Ter, assim, toda a estrutura e sempre ter, buscar o melhor atendimento para as nossas clientes, sempre treinar as equipes, né? Que eu acho que isso é muito importante. E procurar sempre fazer o melhor, sempre buscar novidades. Tu sabe que no mundo da moda muda tudo muito rápido, né? As coisas já vão acontecendo. A gente já está fazendo compras de inverno, né? Para o próximo ano. Porque muitas fábricas, você tem que já fazer agora, para poder ter a mercadoria no próximo estação. Então, a gente já está tudo em busca de tudo isso, né? E outros projetos ainda não saíram do papel, ainda vamos, estamos planejando, vamos ver tudo como é que vai ser o andar da carruagem, como diz, né? Suzana, você acha que a mulher gaúcha é diferente de outros tipos, as mulheres mais do sul-deste para cima, não são? O jeito de se vestir. São. Eu acho que a gente se veste muito bem aqui na nossa... Mais falando na nossa região, o Rio Grande do Sul, mas a nossa região aqui, né? Eu acho que o jeito que elas se vestem, que elas se empoderam, vamos dizer assim... Se empoderam, é verdade. É diferente. É diferente. É diferente. A mulher aqui, ela é mais clássica, né? Eu percebi isso quando eu comecei, eu percebi que a mulher daqui não é tão assim, né? É mais clássica, você tem que trabalhar com peças mais clássicas. É, eu acho assim, que a nossa cliente hoje, né? Estou falando em termos de PFAQ, né? Que a gente recebe, que nós atendemos. São pessoas que buscam, assim, moda, mas moda com qualidade, moda com peças que ela vai aproveitar. Sabe, Yolanda? Não assim, às vezes, aquela modinha que tu vai comprar hoje e semana que vem, ah, já não usa mais, né? Não. E eu penso que a moda, ela tem que ser consciente também, né? Nós temos que comprar, às vezes, às vezes não. Sempre pensando naquilo que nós temos lá no nosso guarda-roupa que a gente possa aproveitar, né? Porque roupa não é barato, né? Não. A gente sabe, e eu acho que a gente não está aqui só, ah, vou vender por vender. Eu acho que nós, eu tenho essa preocupação em poder ajudar a minha cliente a comprar peças que vai combinar com o que ela tem, né? Porque, às vezes, elas chegam na loja e não sabem, ah, tem, agora não tem muitos eventos, né, gente? Mas a gente vende muita roupa de festa, né? Agora nós estamos na moda conf, né? É, conf. Na moda conf. Mas, falando assim, de um modo geral, elas chegam, ah, eu tenho uma saia, eu quero uma blusa, ou eu quero usar um vestido. Às vezes elas não sabem muito isso. Então, não conseguem combinar. Mas elas querem, às vezes, aproveitar aquela peça que elas têm. E eu acho isso que é muito importante. Porque, às vezes, tu tem uma saia que é legal. Vamos ver uma blusa, uma camisa, uma peça que compõe, que monta um look bacana, né? E que já dá um outro up, né? Exatamente. Complementando com um acessório, que eu acho que é muito bacana, né? Porque se tu usa peças mais básicas, tu sabe que tu pode usar nos acessórios, né? Tanto em colares, em brincos, no inverno, nas pachiminas, nos lenços. Então, a gente tem uma oportunidade, assim, grande de poder reutilizar as peças. Compor vários looks com a mesma peça. Então, eu acho que a gente tem essa preocupação e a gente tenta passar isso pras clientes quando elas vêm. Porque se elas comprarem peças mais clássicas, mais básicas, peças bonitas. Como uma cliente uma vez me disse. Se eu comprar, eu prefiro comprar uma peça boa, assim, bonita. Que eu vou ter sempre uma peça boa, entende? E clássica, né? E clássica, que eu vou usar sempre, né? Então, às vezes, a gente... A cliente diz, ah, eu tenho um vestido que faz cinco anos que eu comprei e ainda eu uso, sabe? Seis anos. Então, eu acho que isso é legal. A peça, realmente, ela... Aquele valor que tu investiu nela, ela te deu retorno, né? Então, eu acho que é bem por aí. A gente tenta, né? Atender dessa forma. É, mas aí também vai do produto de qualidade, né? É, também, né? O produto da qualidade também. E você vê, né? Como o comércio... Ele se torna, assim, um pouco pegar... Difícil, né? Porque você trabalha de domingo, principalmente agora no... Dezembro é de domingo a domingo, né? Mas, para isso, é um aprendizado muito grande, né? Ah, com certeza. A gente aprende todos os dias, com todas as pessoas que passam pela loja, né? Cada uma é uma, né? Cada uma é uma. Cada uma é uma cliente. Cada pessoa tem o seu jeito de pensar, de agir, de vestir. Então, eu acho isso muito bacana, porque a gente acaba criando... Não sei, acho que tu também, né? A gente acaba criando muitos... Vínculos. Vínculos e muitas amigas, né? É verdade. Como no nosso caso é moda feminina, né? A gente com muitas amigas, porque realmente, assim, a gente não vê a cliente só como cliente, né? Elas acabam sendo nossas amigas. Agora está um pouquinho mais difícil, mas muitas vinham lá tomar um café, bater um papo, né? Isso é maravilhoso para nós, sabe? Isso é... Eu acho que é muito contagiante. Isso é muito, assim, sabe? Deixa, assim, uma realização, uma satisfação, porque elas não vêm lá só para comprar, né? Então, porque é legal estar lá, participar com as meninas. Eu acho isso muito bacana. O meu marido diz assim, meu marido sempre fala que a mulher é que movimenta a economia. Concordo com ele. Ele fala assim, um homem, ele tem duas camisas, manga curta, duas de manga comprida, e uma calça, e dois pás de sapato, ele está para o resto do ano. A mulher, não. Não, né? É que também, olha as possibilidades. É vestido, é saia, é blusa, é regata, é camisa, é um chamise, é um vestido curto, um vestido longo. Gente, daí é uma pantacura. É uma gama, né? É uma gama muito grande de produtos que existem para a mulher. Então, realmente, assim, ela não vai se satisfazer com um vestido e uma calça o ano inteiro, né? Não, eu não. E a equipe, quantos anos, eu vejo que você tem Goiás ali de muito tempo com você, né, Solange? Sim. A minha equipe, assim, ela é uma equipe bastante, ela é consolidada, né? Uma equipe, assim, acho que bem, como é que eu vou te dizer, a gente trabalha muito isso. A Mônica já faz 20 anos, para vocês terem uma ideia, a Lange tem 30, ela faz 20, né? Depois tem a Ivone, 19, a Vanessa faz 13, a Eliane faz uns 5 ou 6 já, e a mais novinha é a Cíntia, né? Que fazem dois anos. Mas a minha equipe, assim, é uma equipe já de bastante tempo, de grande caminhada junto comigo, né? De grande caminhada. Que coisa boa, né? Porque até mesmo para as clientes isso é interessante, porque você chega, né? Você já se identifica com aquela vendedora, né? E para você também, né? Porque você já sabe as diferenças de cada uma, né? Porque cada uma tem a sua peculiaridade, né? Tem, exatamente. E cada cliente também, né? Às vezes, tu vai te identificar mais com A ou com B ou com C, e isso é muito normal, né? Eu acho que a gente tem que ter uma equipe que ela consiga atender a toda essa gama de clientes, né? Porque tem que estar preparada para isso também, né? E a gente tenta sempre, como eu disse, fazer pelo melhor e buscar o melhor para todos, né? Mais alguma coisa que eu gostaria de acrescentar, Solange? Ah, eu acho que, assim, a vida, gente, ela é feita de oportunidades e de possibilidades, né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar cada uma delas e cada momento todos os dias. E agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço o convite, né? Fiquei muito feliz. Que bom, Solange, fico contente. Conheço você há muito tempo, te admiro muito. E parabéns pela tua empresa, parabéns que você venha há mais 30 anos e que você ganhe mais vezes o troféu destaque de Farroupilha. Antes de mais nada, eu quero falar o seguinte, nós vamos começar com agora uma parte do programa que vai ser Mulheres Empreendedoras. A Solange foi a primeira, ela não sabia disso. Sério? Sério, ela foi a primeira e verão mais. Esse vai ser nosso último programa do ano de 2020, mas por isso que eu quis encerrar com isso aqui, com uma chave de ouro, né? Um exemplo de pessoa de prosperidade que está aí, ó, perante a pandemia, lutando e tentando viver mais e aproveitando a cada momento. Vocês viram que ela fala dela, ela é tranquila, ela é calma. Isso é muito bom pra nós. E eu quero agradecer a vocês que estiveram com a gente durante todo esse ano e que o ano que vem nós possamos continuar com esse programa. E queremos assim, olha, quem tem uma pessoa que queira que a gente compartilhe a história dela, a vida dela, manda uma mensagem pra nós pela TV Cidade, né, canal 14, e nós vamos com certeza procurar essa pessoa e trazer a história dela pra vocês. Eu quero que o ano de 2021 seja repleto de realizações e que nós venhamos assim, cheios de conquistas. Conquista no amor, conquista na família, conquista no trabalho e muito amor pela vida e muito amor pelo dia a dia. Solange, como eu sempre faço, eu gosto de passar álcool, já eu peço pra que você, por favor, faça o mesmo. E eu quero te agradecer de coração e prosperidade e sucesso sempre. Muito obrigada, seja sempre bem-vinda. A casa da amizade é sua também. Muito obrigada e sucesso pra vocês também. Muito obrigada. Feliz 2021 pra nós, né? Isso aí. Gente, muito obrigada, fique com Deus e até o ano que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.